Zé Neto, posso chamar de Zé Neto, secretário? Pode sim, pode sim. É assim que o senhor é mais conhecido, né? Exato. Bem, o 10 meses de gestão, secretário, na Setur? Estamos aqui desde dia 9 de fevereiro, assumimos a responsabilidade de fazer esse trabalho pelo turismo do Piauí, esse estado que é tão diverso em termos de atrativo, em sua cultura, sua culinária, e promover esse nosso destino para o Brasil. Então, desde o de fevereiro, a gente está aqui nessa missão. Está aqui no comando da Setur. Secretário, o senhor esteve aqui, não sei se o senhor se lembra, assim que o senhor assumiu. Sim. Não foi? Foi, foi sim. O senhor assumiu a Setur, acho que uma, duas semanas depois. Foi, foi logo no início da gestão. Menos de um mês depois, o senhor esteve aqui. Foi. Cheio de planos, prometendo investimentos para alavancar a indústria do turismo no Piauí. Nesses dez meses, o que o senhor conseguiu fazer das metas que o senhor expôs aqui no início do ano? Olha, tem, é um trabalho que eu tenho me orgulhado. E ter estado aqui nesse início de gestão foi muito bom e poder voltar hoje e prestar contas do que estamos fazendo, né? Governador Rafael nos deu a missão de realmente fomentar o turismo no estado do Piauí através de ações, não só de promoção, mas de que possam melhorar o turismo interno e externo. Fizemos grandes eventos, patrocinamos grandes festivais de música que proporcionam vir visitantes, mas também que a gente não perca o nosso piauiense para que visite outros festivais fora do Piauí. A gente conseguiu fazer dentro, eu destaco as férias do verão, do litoral, mas também destaco trabalhos de política pública como o retorno do nosso Conselho Estadual de Turismo, que retornou depois de nove anos, que estava sem funcionar o Conselho Estadual, de uma política pública muito bacana que eu desenvolvo, da CETUR com a CEDUC, que é o turismo escolar. Nós já levamos até semana passada, do dia que começamos o projeto do turismo escolar até semana passada, mais de 700 alunos da rede de ensino do Piauí visitaram atrativos turísticos por todo o Estado. Ou seja, é uma forma da juventude reconhecer e conhecer o Piauí e também criar nisso sua identidade, sua piauienseidade. Fecharemos o ano. A meta é chegarmos a mil estudantes visitando, percorrendo o Piauí. Hoje nós temos um ônibus, então os estudantes de Teresina vão ter a oportunidade de ir à Serra da Capivara. Quem está na Serra da Capivara vai ter a oportunidade de conhecer não só Teresina, como Pedro II, Amarante, até o Delta do Parnaíba, o Museu do Mar, o Porto das Barcas. Então, promovendo essa integração desses estudantes com o que a gente tem de melhor, que são os nossos atrativos. Mas também lançamos o CETUR, que era uma das metas ousadas que eu trouxe aqui logo que assumia a secretaria, que eram 8 milhões, que são 8 milhões destinados a projetos de fomento ao turismo. Então, nós lançamos um edital lá no mês de maio, junho, fizemos a seleção de projetos e eles já estão aptos a partir de patrocínio da iniciativa privada, o Estado abre mão do recolhimento do ICMS de empresas que patrocinarem esses projetos. Foram mais de 100 projetos contemplados. Mais de 300 projetos se inscreveram dentro do CETUR para captar esse recurso de 8 milhões, patrocínios esses que variam entre 60 e 120 mil. Entregamos o plano de marketing e agora estamos investindo fortemente na promoção do Estado do Piauí lá fora, para todo o Brasil. Eu estou conversando com o secretário estadual de turismo, José Neto Monteiro, que esteve no início do ano aqui na rádio, na TV. Fez as projeções de metas para a gestão dele na CETUR e agora a gente está fazendo aí um apanhado. Afinal de contas, sexta-feira agora já é 1º de novembro. Faltam só 2 meses e 3 dias para o encerramento do ano. O senhor falou agora no finalzinho, o senhor mencionou aí no finalzinho da sua fala, investimentos em divulgar o Piauí fora do Piauí. Quer dizer, divulgar o Piauí nos aeroportos, quando alguém chega, desembarca num aeroporto de Recife, de Salvador, de Maceió. Ter lá um banner, ter lá um adesivo grande do Piauí, das nossas principais atrações. E sempre foi uma reclamação aqui, secretário José Neto, essa ausência de investimentos na divulgação do Piauí fora, para que o Brasil conheça o Piauí, para que o Brasil saiba que o Piauí vai muito além do estereótipo da seca, do calorão insuportável, da terra rachada com a caveira de boa em cima, que a gente pensa que está ultrapassado, mas não tá, não. Chega lá em São Paulo e conversa ali na rua com alguém, a pessoa tem ainda, muita gente tem essa imagem, né, de que aqui não tem nenhum atrativo turístico. E o senhor está falando de investimento, queria que o senhor falasse disso, como é que está sendo feito esse investimento em vender o Piauí para o Brasil. Ari, desde o ano passado, eu era diretor de eventos, o Pablo Santos era secretário, né, e eu assumi a secretaria sucedendo, o Pablo, a gente montou uma, a gente contratou uma consultoria que pudesse nos auxiliar no reposicionamento do Piauí diante do mercado do turismo. Nós fizemos um plano de marketing estadual que dentro, dentro desse plano, nós temos 37 projetos, 77 ações que são metas que eu devo alcançar para que a gente reposicione o Piauí nos próximos dois anos. Uma das primeiras, o Marco Zero, foi lançarmos a marca Piauí, marca destino Piauí, que é diferente da marca de governo, do governo do estado Piauí. É uma marca destino, né, tem lá o nome Piauí, colorido, diverso, assim como são nossos atrativos e como é o Piauí, né, e ele vai levando o nome turismo para reforçar que o Piauí está presente no mercado do turismo. Mas também vai ter outros, outros slogans que a gente vai levar Brasil afora, reforçando o nosso ecoturismo, o nosso potencialidade de sol e praia, do histórico cultural, enfim. A primeira coisa foi termos uma marca. A partir dessa marca, nós vamos fazer várias campanhas nacionais que possam projetar o Piauí. Inclusive, uma delas hoje eu estava tratando diretamente com as agências responsáveis, que vai ser justamente essa campanha que logo, logo vai estar nos aeroportos de todo o Brasil. Mas esse ano nós já participamos do Piauí Sampa, que foi um grande evento realizado pelo SEBRAA em São Paulo e o governo do estado do Piauí patrocinou, a CETUS esteve presente nas rodadas de negócio com o trade turístico, formando o trade paulistano sobre o destino do Piauí. Lá teve artesanato, teve produtos, teve culinária, mas também teve feiras do segmento, da qual a gente também foi. A BAVE, que é uma das maiores feiras da América Latina, que é da Associação Brasileira de agentes de viagem, mais de 30 mil pessoas passam por essa feira, mais de 6 mil pessoas receberam brindes, provaram da cajuína e estiveram no nosso estande. Teve também o Salão Nacional do Turismo. Agora, nesse fim de semana, eu estou chegando de Fortaleza, da Brasil Travel Market, que é uma feira muito segmentada do Nordeste, onde todo o Nordeste se encontra com seus agentes de viagem para falar sobre os seus atrativos. e a gente teve uma grande e forte presença nessa feira. Mas, Ari, é como eu sempre disse, é importante a gente estar na feira de turismo, mas é importante a gente formar um agente. E desde fevereiro a gente tem perseguido uma meta, que é formarmos mil agentes de viagens. Para isso, a gente fez uma parceria muito forte com a Decolar.com, uma parceria inédita, a CETUR, fechar com a Decolar.com, uma parceria para formarmos operadores de viagem. A partir da Decolar.com, mas também com a Azul Viagem, CVC, enfim, com todas essas grandes operadoras, a gente vem dialogando para reforçar e colocar o Piauí na prateleira correta do mercado do turismo. Muito bem, estou conversando com o secretário estadual do turismo, Zé Neto Monteiro. E antes de encerrar a nossa conversa com ele, boas notícias e investimentos para vender o Piauí para o Brasil inteiro e atrair turistas, visitantes, sempre que a gente fala de turismo no Piauí, a gente, claro, remete à Serra da Capivara, ao Parque Nacional da Serra da Capivara, mas sobretudo ao litoral, à Barra Grande, à Luiz Correia, para o litoral. Tem um olhar especial? Tem algo previsto para final de ano, férias de janeiro? Olha, eu tenho dialogado com o governador, a gente fez um verão no mês de julho, a gente fez várias atividades de promoção e também de receptiva aos nossos turistas. Para os próximos meses é mantermos o que a gente fez no mês de julho, muito provavelmente a gente realize, tenho dialogado com o governador para que a gente possa fazer ações no mês de janeiro, fevereiro, ali no nosso litoral, mas também reforçar a divulgação e a promoção do nosso litoral para que durante esses meses de férias o turista piauiense não saia do Piauí e possa reforçar o turismo interno e também atrair novos visitantes. E é isso que nós temos feito. Muito bem, eu quero agradecer ao secretário estadual do Turismo, Zé Neto Monteiro, muito obrigado por ter vindo aqui atualizar a nossa audiência sobre os investimentos no turismo, secretário. Eu que agradeço a sua recepção sempre muito calorosa e estive aqui no início da gestão e espero voltar mais vezes aqui para estar prestando contas do nosso trabalho à frente da Secretaria do Turismo. Tudo bem, como está começando agora esse investimento aí no treinamento de agentes de turismo sobre o Piauí, na venda da imagem do Piauí para o Brasil, quando a gente tiver aí os primeiros resultados, a gente traz aqui a reforma do aeroporto nesse contexto, secretário, Zé Neto, é muito importante. Muito importante, o aeroporto da Serra da Capivara tem uma grande estrutura, o aeroporto da Parnaíba está passando por um processo de reforma e o de Teresina vai ficar maior, ainda mais confortável para receber o turista que chega na capital. Eu estive, eu estive no aeroporto recentemente, estive indo para essas feiras e já é notável a qualidade do serviço que vai se ter aqui para a nossa capital Teresina. E reforçando, você está me falando de dados, desculpa lhe dar essa informação, mas agora na primeira quinzena de novembro a gente já lança também o portal do Observatório Estadual de Turismo, um investimento de mais de R$ 2,5 milhões, para que a UFDPAR, junto com a FADEX e a CETU, possam dar dados em turismo para todo o Piauí. Muito bem, obrigado secretário e excelente terça-feira para o senhor. Obrigado.